E pra quem não sabe, a melhor opção pra você fazer a espingarda é você dar a tiro, anda a tiro, anda a tiro, anda a tiro, ó Ó, tá vendo a velocidade do atiro, ó Ó, andou, atirou, andou, atirou, andou, atirou Se você atirar parado, ó, uma, duas, três, ó, tá vendo? Mas demora, agora andando e atirando, ó Ó, calma aí, caralho, ó Viu? Bem mais rápido, mano Só fica a dica aí pra quem não sabia disso Bem melhor, mano Eu só consegui matar lá na casa, é, na casa beta, alfa, João, Guilhermino lá por causa disso, mano Eu sei que você tá com sede, amor, a gente vai lá beber água, relaxa